Bolsonaro está mentindo para a população brasileira e está atacando as instituições democráticas porque ele é um camarada que simplesmente não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que ele herdou o Brasil e que é equivocado, está transformando essa crise que ele recebeu numa verdadeira ameaça à integridade nacional brasileira. Portanto, por conta desses dois fatos, escalado da violência nazifascista das milícias que chegaram a dar dois tiros no peito do meu irmão, o senador Cid Gomes e por essa declaração que procurei citar a população brasileira contra as instituições democráticas que de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são um refúgio por onde as liberdades públicas podem e devem e serão defendidas. Atenção, o senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha morre. As instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o novo petismo corrompido. Eu sou limpo. Eu tenho vida limpa, eu tenho coerência e vou enfrentar o presidente canalha e a sua família de canalhas e aqueles que traem da nação brasileira e o seu juramento vão atacar ou tentar atacar a Constituição brasileira. Atenção, o senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha morre. Que, por coincidência, foi num domingo e daí, pelo que parece, né, Vera Magalhães, você pegou esse vídeo. Não posso afirmar que seja essa a história, realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Então, em cima disso, você fez a matéria que eu estaria disparando o WhatsApp, pedindo apoio para o movimento no dia 15 de março agora. E depois, como ela não conseguiu, viu que tinha feito besteira, porque o vídeo é de 5 anos atrás, começou a ligar para algumas pessoas para saber se eu tinha mandado o WhatsApp ou não. E uma pessoa teria confirmado que eu mandei o WhatsApp. Agora, esse vídeo, ela não mostra. Mostra o vídeo. Vê se lá eu estou atacando o parlamento brasileiro, atacando o poder judiciário, atacando quem quer que seja. Veja lá. Ela não divulga isso aí, não mostra o vídeo. Ela printou o vídeo. Essa pessoa que passou para ela, que eu passei um vídeo para essa pessoa, ela printou e mostrou o print. Não mostrou o vídeo em si. Até o vídeo que está no print dela, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um vídeo que fala um pouco da minha vida, da facada, da campanha. Nada mais além disso. A primeira reportagem publicada na noite de terça-feira tem o vídeo anexado. Ele não é de 2015. Ele é um vídeo que faz menção à facada do presidente. Tem cenas dele sendo esfaqueado, cenas dele no hospital. A gente vai ver o vídeo agora. Ele, a não ser que o cineasta seja o Chico Xavier, um vidente, ele não teria como adivinhar que o presidente da República foi esfaqueado em 2018, lá atrás, em 2015. Junto com o vídeo, também tem um outro, no print que eu publiquei na primeira matéria, a matéria esta que eu enviei para o presidente da República, tem lá ele falando do passeio de moto que ele fez neste fim de semana no Guarujá. Portanto, só se, de novo, fosse o Chico Xavier, o print, tem o brasão da República. O presidente não poderia ter mandado por WhatsApp em 2015 porque ele ainda não era presidente. Sua mensagem, seu avatar no WhatsApp em 2015 não era o brasão da República. Agora é que é. Presidente, o senhor sabe, eu mandei a matéria para o senhor, na terça-feira o senhor deu duplo azul, recebeu a matéria. No mesmo número pelo que o senhor disparou o vídeo, eu mandei para o senhor, o senhor recebeu, deu duplo azul. Presidente, eu mandei para vários ministros, nenhum pedido se eles tinham recebido. Eu mandei o próprio envio, o próprio print, com o seu número riscado, para não expor o número do presidente da República em rede nacional. Presidente, nós exibimos os dois vídeos, os dois falam da facada, os dois falam da sua eleição. Portanto, não é uma convocação para uma manifestação de 2015. Na mensagem que o senhor mandou, juntamente com os vídeos, o senhor fala que é uma convocação em seu nome, e o senhor se auto-intitula Capitão Bolsonaro, e do General Heleno. O General Heleno não estava no radar em 2015. Por que o senhor se referiria ao General Heleno em 2015, presidente Jair Bolsonaro? Portanto, realmente, nós não somos da mesma laia. A minha laia, a laia dos jornalistas, a gente apura o que publica. E eu apurei aquilo que eu recebi de uma fonte que recebeu do senhor, presidente Jair Bolsonaro. Portanto, aqui está a minha vergonha na cara, que o senhor cobrou de mim em rede nacional. Eu acho que vai ter essa reunião dos líderes e dos presidentes dos poderes, para decidir o que fazer com o vídeo que o senhor publicou, o senhor compartilhou para o Zap. Não sei para quantas pessoas o senhor mandou, mas o senhor mandou para a minha fonte, presidente Jair Bolsonaro. Não foi em 2015, foi neste carnaval. No carnaval passado, o senhor compartilhou um vídeo de Golden Shower. No carnaval de 2020, o senhor compartilhou dois vídeos, chamando para uma manifestação em apoio ao seu governo. Não de 2015, manifestação de 2020.